Música O outono está com cara de inverno esse ano. Os verões cada vez mais quentes. Mudanças no tempo são comuns e bem perceptíveis no sul do país. Muitas vezes a temperatura tem relação direta com a interação do solo, da vegetação e da atmosfera. E todos esses fatores estão ligados também aos impactos ambientais. Mas como ter dados mais precisos sobre todas essas questões ligadas à meteorologia? É exatamente isso que a micrometeorologia se propõe e que esse tubo de ensaio vai explicar. Uma ciência que surge em meados dos anos 60 e tem ganhado destaque nos últimos anos. Aqui na UFSM, ela ganha uma sala especial. O laboratório de micrometeorologia, localizado no prédio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A micrometeorologia está mais interessada em estudar eventos com escala espacial e temporal pequenas. A gente está interessado principalmente na camada limite atmosférica, que é essa camada que é diretamente influenciada pela superfície terrestre, onde nós vivemos. Então, é o que mais influencia na nossa vida, no nosso cotidiano. É ali que os estudantes e profissionais do ramo se encontram para avaliar dados e realizar pesquisas. Mas, antes de tudo, há um grande trabalho de campo a ser feito. Um dos exemplos é um experimento que surgiu a partir de um projeto de integração entre o Brasil e a Itália. Durante dois dias seguidos, alguns alunos e professores do curso de meteorologia lançaram ao ar sondas acopladas em balões, com intervalos de uma hora. De minuto a minuto, as informações como a umidade relativa e direção do ar, temperatura e pressão são transmitidas através da sonda para um equipamento terrestre de recepção automática. Ele vai gerar dados que vão, vamos dizer, testar modelos, ver se esses modelos estão funcionando. Esses são modelos que prevêem vento. Então, ele tem uma utilidade para, por exemplo, prever tempos severos, tempestades a longo prazo, coisa desse tipo. Ele tem utilidade em poluição do ar e, mais a longo prazo, em mudanças climáticas também. Já o monitoramento em longo prazo de carbono, água e nutrientes nos ecossistemas pode ser dado a partir das torres de fluxos. Nelas, existem sensores em diferentes níveis de observação, já que as trocas entre a superfície e a atmosfera se dão principalmente no sentido vertical. Agora, aqui no estado, a gente tem três torres micrometeorológicas em funcionamento. Essas torres, elas são mais complexas que as estações meteorológicas, porque elas usam sensores de alta frequência. Alta frequência significa que elas medem numa amostragem maior, dez medidas a cada segundo, até mais. E nessas torres, o diferencial é que a gente tem anemômetros que medem a velocidade do vento, então, nessa alta frequência. E também a concentração de gases, por exemplo, a concentração de CO2, concentração de vapor da água. Para que os dados sejam ainda mais precisos, uma rede de estações meteorológicas é montada ao redor das torres. Dessa forma, permitem o estudo de processos dados em sentido horizontal. O escoamento horizontal na atmosfera, que se dá principalmente pelo vento médio, que sopra, ficando maior com a altura, sendo maior em altos níveis, ele influencia esses fluxos nas verticais. Os fluxos, então, promovem as trocas verticais, mas o escoamento horizontal vai interferir nesses fluxos. Então, o que acontece? As redes dispostas na horizontal, em diferentes locais, permitem que a gente estude melhor esse escoamento horizontal e no sentido de como obstáculos, por exemplo, como uma fileira de árvores, ou um terreno mais acidentado, como que eles vão interferir na modificação desse escoamento horizontal. Para que as torres e as estações funcionem perfeitamente, existe um intenso trabalho de instrumentação meteorológica. A montagem de equipamentos e a observação de variáveis tem papel fundamental nas pesquisas. O nosso trabalho aqui, principal, é instalar esses sensores, uma torre de fluxo, para obter medidas de vento e concentração de gases, que contribuem para o efeito estufa. E o primeiro passo que a gente faz, quando a gente adquire o sensor, é testar ele e, para quando ele chegar, quando a gente chegar na estação lá e montar ele, ele vai estar funcionando. Outro processo que a gente realiza aqui é a manutenção dos sensores, que é fazer um teste para ver se ele está medindo corretamente. intercomparar os sensores entre si, então a gente pega o sensor novo, que normalmente ele vem calibrado já de fábrica, nós pegamos os nossos, tiramos eles da estação que está instalado, colocamos ele lado a lado, então tem três, quatro sensores um do lado do outro, nós deixamos eles alguns dias medindo entre si, e dessa maneira a gente consegue recalibrar, usar esse termo, através de intercomparação, para ver se esses dados ainda estão confiáveis. Mas antes de efetivamente irem a campo, alguns equipamentos passam por uma área de testes, que o laboratório dispõe. Um incentivo ainda maior para que se produzam protótipos dentro da universidade. Como a gente tem também, além dos equipamentos padrão de fábrica, nós trabalhamos com desenvolvimento, tentativas de desenvolvimento de alguns sensores, para tentar baratear o custo das nossas pesquisas. Então, essa área que a gente tem aqui em cima, a gente procura, assim que terminamos os protótipos, com os alunos de engenharia e alguns alunos da informática, trazer para um lugar onde a gente possa fazer realmente a amostragem dos parâmetros atmosféricos. Aqui dentro dessa caixa, a gente mantém o equipamento de controle das medidas, dos dados, desses protótipos que a gente trabalha. Então, aqui nós temos um coletor de dados padrão, que recebe as informações do sensor. Aqui é toda a parte de energia elétrica, é só um regulador de voltagem e as baterias, que são alimentadas por aqueles painéis solares que você viu antes ali na frente. Esses sensores que tem agora, por exemplo, de amostra aqui, são dois sensores também, sensores padrão, de fabricantes conhecidos, e nós estamos comparando esses valores com esse outro equipamento, que é um equipamento de medição de radiação solar. Esse aqui é considerado o sensor padrão mundial, é um keeping zone bem conhecido, e então a gente sempre utiliza ele como sendo o nosso padrão. E a partir dele, a gente coleta medidas com outros, principalmente com os nossos protótipos, para poder fazer depois os ajustes e fazer as calibrações adequadas para saber se os dispositivos que nós estamos estudando e tentando desenvolver estão dentro, qual a relação deles com o equipamento padrão, ver se a gente consegue uma boa precisão. Depois de instalar os equipamentos e dar início à pesquisa, os dados precisam de muito processamento e de longo tempo de medidas, para que haja uma certa variabilidade. Ou seja, para que se possa, de fato, dizer se um fenômeno medido corresponde a um período mais longo de tempo ou não. A gente obtém os dados de forma bruta lá da estação, só que para a gente fazer publicações e analisar esses dados, a gente precisa passar por um certo processo, um certo protocolo. Existe hoje, então, um protocolo internacional que a gente está desenvolvendo aqui, seguindo esse protocolo internacional, para poder compartilhar com comunidades científicas do mundo inteiro e poder trabalhar em conjunto. Então, em cima dessa técnica, nós temos controles de qualidade, para como as torres estão em um ambiente a céu aberto, propriedade de intempéries, como precipitação, a fauna, os animais, acabam por interferir na medida dos sensores. Então, a gente passa por uma série de filtros, retira esses dados espúrios, para obter um fluxo de qualidade. Depois de analisar os dados, a equipe consegue fazer prognósticos e chegar a possíveis respostas para perguntas. Uma delas é se um ecossistema emite ou absorve mais o gás carbônico, que é um dos gases que contribui para o aumento dos impactos do efeito estufa. No caso do Rio Grande do Sul, constituído em grande parte pelo bioma Pampa, esse tipo de pesquisa tem aplicação direta com a agropecuária. Na área de alteração de uso do solo, da vegetação nativa para outros tipos de vegetação, seja culturas agrícolas, também tem sítios e experimentos sobre cultura de arroz, cultura de soja. Então, a gente tenta fazer isso passar para dentro do computador, para que a gente consiga simular como que esse tipo de vegetação se adapta ou não ao clima, a maneira como ela interage. Então, nesse sentido, é importante que a gente também faça essas modelagens que nos permitem trabalhar com cenários futuros, principalmente nesse momento que a gente vive de incertezas do que vem para frente, seja do aumento da temperatura, seja dos níveis de CO2 que estão aumentando, saber como que a vegetação vai responder a essas mudanças climáticas e também a forma que ela, o que ela vai dar em troca para a atmosfera. O laboratório tem apoio de diversos professores do Departamento de Física e financiamento do CNPq e da Fapergis. Também conta com projetos de outros departamentos e instituições custeados pela FINEP. Então é isso! O tubo de ensaio de hoje explorou um pouquinho do mundo da micrometeorologia. A gente fica por aqui. Até mais! O tubo de ensaio de hoje